O ano de 2020 não começou bem para o futebol, com o surto da pandemia, os times estão impedidos de competir, isso porque, todos os campeonatos foram cancelados para que as aglomerações por causa do esporte fossem impedidas. Mesmo assim, parece que alguns clubes estão aproveitando tempo para se armar de jogadores com um currículo excelente. Atacante do Flamengo está na mira do Coritiba. O Coritiba, por exemplo, tem uma pretensão ambiciosa, ele quer retornar alguns jogos da Série A no Campeonato Brasileiro com todas as forças possíveis. O Coxa já investiu em contratações de grande peso, Rodolfo, René Jr. e Sassar são os dos nomes que o time já arrematou. Agora, quem está na mira do Coritiba é o atacante Beirio que atualmente joga no Flamengo. A informação foi revelada por Samir Namur, que é presidente do clube. O administrador do grupo deu uma entrevista para o canal do YouTube chamado de Olho no Jogo e revelou que estão em busca de fortalecer as laterais do time, além do ataque dentro de campo. Beirio pode ser o mais novo contratado do clube. Beirio é um dos atletas que está no radar do time, eles já tentaram outras vezes trazê-lo para o Coritiba. De acordo com o presidente do grupo essa contratação pode ser complicada, já que envolve, além do atleta, seu agente e o Flamengo. Beirio só quer sair do Flamengo, se não for por empréstimo, ele prefere um novo contrato e isso complica a possível contratação. Além de Beirio, Shakhtar Donetsk e Jadson também foram procurados para negociação, mas não é nada definido ainda. Legenda Adriana Zanotto